Esse caso da Isabela Dardoni me deixou doente, literalmente, né? Que o motivo do programa foi esse. Eu fiquei doente, porque como é que pode um pai fazer isso com uma criança, com um filho? Eu não tenho coragem de fazer isso com um cachorro, com um animal, com nada. Deus me livre. Cobra venenosa lá em casa, eu mando tirar, eles prendem a cobra, ela fica imóvel, porque ela tem movimento, quando ela está com a cabeça apertada, e levo lá pra dentro da mata e solto lá dentro. Eu não quero que mate, por quê? Eu não vim pro mundo pra matar nada, eu vim pra fazer a vida e não pra desfazer. Qual é a reação tão forte que o senhor teve em relação ao caso? Motivou ou inspirou o senhor a apresentar alguma ação aqui, alguma ação prática aqui no Congresso? Não adianta fazer isso. Primeiro precisa arrumar a escola que estava porcaria, pra gente voltar a ter uma escola, porque a base primária, a professora primária sempre foi marginalizada, mas ela é a que constrói o alicerce. Se o alicerce é mal construído, a casa cai. Tudo que eu sei, tudo que eu verbalizo, tudo que eu sei da palavra, eu aprendi na escola primária. Porque o meu pai me disse, vou te deixar uma herança que é estudo. Se você estudar, você terá herança, caso contrário, você não terá nada, porque eu não tenho dinheiro pra deixar pra você. Mas o meu pai me criou, porque eu sou adotivo, e me direcionou na vida, sem exigir que eu tivesse nada. Porque hoje em dia os pais querem que os filhos tenham, e na minha época os pais queriam que o filho fosse alguma coisa. Eu fui educado para ser, eu não fui educado para ter, e hoje em dia tudo é para ter. Então tudo é mentiroso, escola mentirosa, tudo é uma mentira, só se aprende tudo errado. A gente tem que arrumar todas as coisas, mas o princípio é arrumar o coração da gente, primeira coisa. Se arrumar o coração, a gente arruma todas as outras coisas depois.